Duda, fazer um drink exclusivo pra ela Dois Aí, ó, lá do Rio Pegar frutas vermelhas Duda vai ficar famosa Frutinhas vermelhas Evolve, sempre organizado Que isso Aí, Duda Fala pra galera aí Que coisa boa O Brasil ganhando aí no final É melhor ainda E hoje, vai ser quanto o placar do Brasil? 3x0 A expectativa tá alta 3x0 Acho que vai Vou apostar em 2x0 na Bete 2x0 na Bete Aí, ó Acho que eu vou seguir você nessa aposta Aqui na última E não deu muito certo comigo, não Espuminha pra finalizar Finalizar Duda, saúde querida De nada